Que tal comer alface, couve, tomate e pimentão direto da horta? E mesmo que você mora em um apartamento, espaço não é problema. Veja na reportagem de Priscila Machado e Alexandre Almeida algumas dicas de como aproveitar qualquer cantinho para cultivar hortaliças. Todo mundo pode manter em casa uma horta. Vasos, garrafas pet e canos de PVC podem ser utilizados como base para plantar. Quem mora em apartamento e tem pouco espaço, pode montar um canteiro como esse que tem um tamanho adaptável ao local. Esse pequeno, por exemplo, já está pronto com alface e cebolinha. Em espaço reduzido se cultiva hortaliças. Basta você ter conhecimento e aí está garantido sua horta ali próximo de você facilitando sua vida no dia a dia. Neste curso da Embrapa em Brasília, os alunos aprendem como manter uma horta em casa. O primeiro passo é aprender a preparar a terra para equilibrar a acidez do solo. Quem mora em apartamento pode comprar a mistura pronta em casa e especializada. A importância do curso que deixa a pessoa entendida do que é um solo preparado, do que é um pH, do que é um solo adubado com matéria orgânica. Então ele pode chegar lá e fazer um pedido aonde é que tem nessas casas aí que vêm de plantas ornamentais, estão sempre preparando solos. E aí ele tem o conhecimento de chegar lá e perguntar, esse solo é um solo próprio para se cultivar hortaliças? Então ele já é corrigido. Então ele sabe perguntar, ele tem conhecimento para poder comprar esse solo e já sem trabalho nenhum levar esse solo e plantar suas hortaliças e já cultivar no seu espaço reduzido. Agora acrescentando essas leguminosas que a gente leva daqui, a parte de tratamento dos fungos, das bactérias, dos agentes nocivos das plantas. A gente pode aprender que com um litro de álcool e um cimento de óleo, de alho, você faz muita coisa. Como é? Dá essa dica aí para a gente. O que você aprendeu? Um litro? Um litro de álcool, alho, você coloca aquilo para curtir e depois de um período você coloca nas folhas e as pragas naturais vão sendo destruídas também. Isso é muito bom. O consumo imediato das hortaliças, sem levar para a geladeira, ajuda no maior aproveitamento dos nutrientes. O casal Álvaro e Amanda fez o curso e quer agora criar uma horta orgânica no quintal de casa. Eu quero cebolinha, salsa, manjericão, pimenta, alface, rúcula e o que der a gente está plantando. Imagina que mágico você tirar o seu alimento do seu quintal. Isso me fascina. Eu não vejo a hora disso acontecer.